Olá crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje juntos para mais uma aula de matemática. Isso mesmo, sou a professora Marilane Moraes e eu te convido a prestar bastante atenção nessa aula porque muito vamos aprender. Olhem só, na aula de hoje nós vamos estudar sobre uma maneira de organizar dados. Mas como assim professora? Organizar dados? Do que a senhora deve estar falando? Bom, eu tenho aqui a presença de um ilustre aluno, isso mesmo. Temos aqui o Carlinhos. Olhem só, e o Carlinhos, ele está muito preocupado, cheio de dúvidas e muito pensativo. Carlinhos está pensando como que ele vai solucionar uma atividade que a sua professora pediu. Isso mesmo, a sua professora, a professora Raquel, pediu para que ele fizesse uma pesquisa com os alunos da turma. Pois é, e essa pesquisa era sobre sabores. Quais sabores de sorvetes eram preferidos pela turma? Pois bem, Carlinhos, como muito atencioso é, foi lá, fez a pesquisa e anotou. Mas a professora pediu para que ele organizasse todas essas informações. E ele ficou assim, pensativo, triste, tentando pensar de qual forma ele iria responder e solucionar essa questão da professora Raquel. Mas olha só, Carlinhos, não fica triste não, porque eu estou aqui para ensinar você e a todos os que estão aí atrás dessa telinha a organizar dados. E uma das formas que nós temos de organizar dados, vocês sabiam, que é fazendo uso de uma tabela? Isso mesmo, Carlinhos, vamos realizar, vamos colocar todos os dados em uma tabela? Olha só, o semblante de Carlinhos não mudou. Será que ele não sabe fazer uma tabela? Hum, e você aí de casa, você sabe construir uma tabela? Você sabe organizar os dados em uma tabela? Não se preocupe, estamos aqui hoje para aprender juntos. Isso mesmo, então vamos lá. Estava conversando com Carlinhos e ele me disse quais tinham sido os sabores preferidos e a quantidade que foram votados nesses sabores. E nós vamos ajudá-lo agora a organizar esses dados. Estamos falando aqui nesse primeiro momento de uma tabela simples. Isso mesmo, por quê? Porque nós só temos um dado para ser organizado, certo? Nós temos os sabores, nós só temos apenas uma informação. Os sabores de sorvete e as quantidades que temos para cada um. Muito bem, quando se falamos em tabelas, nós precisamos identificar do que ela está falando, do que ela se trata. E para isso, é necessário colocarmos um título. Vamos lá? Vamos juntos identificar, criar e organizar todas as informações de Carlinhos. E para isso, eu tenho aqui desenhado para vocês uma tabela. É assim que nós iniciamos a nossa organização de dados na aula de hoje. Desenhamos uma tabela. Muito bem. Seguindo, nós temos a necessidade de um título. Vamos colocar o título juntos? Olha só. Preferência de sorvete da turma. Isso mesmo, esse é o título da nossa tabela. Bom, temos as preferências de sorvete da turma. Para sabermos as preferências, nós vamos ter a necessidade dos sabores, não é mesmo? Muito bem. Então, aqui nessa primeira coluna, nós temos os sabores. Se temos os sabores, vamos precisar saber quantos alunos votaram em cada um desses sabores, não é mesmo? E para isso, será necessário termos as quantidades de votos. Tá certo, crianças? Entendido até aqui? Então, essa é uma tabela simples. Lembrando que a nossa tabela, ela é composta por linhas. Olhem só. Por linhas na horizontal. E ela é composta por colunas que estão aqui, ó, nas verticais. Certo. Vamos prosseguir. Carlinhos me contou quais foram os sabores. E foram eles. Focos. Focos. Creme. Morango. E chocolate. Muito bem. Vocês conseguem verificar que eu deixei aqui um espaço? O que será que vai ser acrescentado aqui? Nós vamos colocar aqui o total. Isso mesmo. O total. O total de quê, professora Marilane? O total de votos de pessoas que preferem que foram feitas essa pesquisa. Bom, crianças. Carlinhos me falou as preferências e a quantidade de cada uma delas. Então, nós vamos agora continuar preenchendo a nossa tabela. Correto? Vamos, então, colocar os dados. Quantas crianças preferiram o sabor de flocos? Olha só. Cinco crianças. Muito bem. E agora nós temos o sabor de creme. Quantas crianças preferiram esse sabor? Olhem só. Carlinhos me contou tudo. Três crianças preferiram esse sabor. Vamos à sequência. O próximo sabor que nós temos é morango. E o morango tiveram aqui oito votos de preferência. E agora, por fim, o último sabor que foi perguntado foi o sabor de chocolate. E o Carlinhos me disse que esse sabor foi aquele que teve maior quantidade de votos. Vocês acreditam? Muito bem. Pois então, olha só. Doze votos para esse sabor. Então, nós temos aqui na nossa tabela simples o título, preferência de sorvete da turma. Temos a coluna de sabores, certo? Flocos, creme, morango, chocolate e o total. E temos aqui já preenchido. Quantidade. A quantidade de flocos, a quantidade para creme, a quantidade para morango e a quantidade para chocolate. Então, está faltando aqui o total. Mas, o que vai nos representar esse total? Para sabermos o total, vamos ter que somar. Isso mesmo. Somar todos os votos que foram dados. E então, saberemos quantas crianças Carlinhos perguntou na turma sobre as preferências de seus sorvetes. Olha que legal. E temos aqui já calculadinho. Você conseguiu somar aí de casa? Como que nós faríamos? Olha só. 5 mais 3, quanto que dá? 8. Com mais 8, quanto que fica? 8 mais 8? 16. 16 mais 12. Vocês sabem quanto ficam? 16 mais 12 fica igual a? 28. E essa foi a quantidade total de crianças. Isso mesmo. E agora, prestem atenção, nós acabamos de solucionar muito bem as questões que Carlinhos estava ali aperreado, pensativo e preocupado. E agora, como será que está agora a carinha de Carlinhos? Vamos ver? E olhem só, Carlinhos agora está todo contente, todo feliz, cheio de ideias. Isso mesmo. Porque ele aprendeu a realizar uma tabela de organização. E você aí de casa, você conseguiu aprender? Ainda está com dúvidas? Não tem problema. Nós vamos agora continuar estudando. Isso mesmo. Vamos ver agora uma outra tabela. Porém, essa tabela, ela possui mais informações. Isso mesmo, ela tem mais informações. Então, ela já não era uma tabela simples, certo? Vamos continuar estudando. Vamos lá. Vamos para o nosso cartaz e vamos ver o nosso outro exemplo e explorar tudo o que teremos de informação de dados na nossa tabela. Vamos juntos. Temos aqui algumas informações. Vamos ler juntos? Olhem só. A professora Leila resolveu levar seus alunos ao circo. Ao retornar para a escola, algumas crianças disseram que gostaram mais do palhaço, outras do mágico e teve várias preferências. A professora sugeriu, então, que representassem os gostos de uma tabela. Vamos lá. Então, eles começaram a falar, eu preferi tal apresentação, eu preferi aquela outra apresentação. Então, a professora Leila resolveu organizar cada uma dessas informações. Isso mesmo. Cada uma dessas informações em uma tabela. E nós vimos que para poder fazermos uma tabela, nós precisamos dar a ela um título. Vamos ver se essa tabela que a professora Leila fez tem título. Vamos juntos comigo. Muito bem, olha só, aqui está. Preferência no circo. Então, ela fez o título, preferência no circo, e continuamos trabalhando com duas colunas. A primeira coluna, nós temos aqui as apresentações. Qual apresentação as crianças assistiram lá no circo? Elas assistiram. Apresentação dos mágicos, malabaristas, palhaços, trapezistas, acrobacias. E aqui, gostaram de tudo. E também temos o total de alunos. E aqui nós temos a quantidade. Quantidade de crianças que preferiram a apresentação do mágico, do malabarista e das demais apresentações. E agora? Agora nós vamos juntos, assim com Carlinhos também, explorarmos todas as informações que temos nessa tabela. Vamos juntos comigo? Vamos perceber aqui tudo o que precisamos fazer nessa tabela. Para onde a professora Leila levou os seus alunos? Para onde ela levou os seus alunos? Crianças, vocês conseguem se lembrar? Ela levou os seus alunos para... Olha só! Eles foram levados ao circo. Muito bem! Por que ela resolveu fazer a tabela? Vocês conseguem se lembrar? Por que ela resolveu fazer uma tabela? Porque na volta, eles começaram a conversar e a falar e disseram que tinham preferências. Vocês lembram? Então, olha só! Eles disseram as suas preferências e por isso ela preferiu fazer uma tabela para enumerar e classificar cada uma dessas preferências. Qual atração foi a preferida? Bom, se nós estamos falando de uma atração preferida, nós temos que perceber que será aquela atração que teve maior quantidade de votos. Olhando aqui para a quantidade, qual a quantidade maior que nós temos? Vamos lá! Qual o numerozinho maior que nós identificamos aqui? O número 9. Muito bem, crianças! Então, nós vimos que 9 é a quantidade maior de votos. E está se referindo à atração de parácio. Então, essa foi a atração preferida. Vamos lá! A atração que teve menos preferência foi apenas uma ou mais de uma? E quais? Temos aqui duas perguntas, então vamos identificar. Tem algum número que se repete mais de uma vez? Temos sim, aqui ó! 3 e 3. Então, nós tivemos... E ele é o menor número, certo? Professora, mas tenho 2. Não, esse aqui foram os que gostaram de tudo. Não se encaixa. 3 e 3. Então, eles se repetiram duas vezes. Então, foram dois que tiveram menos preferência. E quais foram as atrações? Vamos lá! Foi a atração dos malabaristas e a atração de acrobacias. Muito bem! E teve alguém que gostou de todas as atrações? Sim, teve! Olha só! Gostaram de tudo! E quantos gostaram de tudo? Duas crianças gostaram de todas as apresentações do circo. Olha que legal! Isso mesmo, elas gostaram de todos. Do começo ao fim da apresentação. Certo? E... Quantos alunos a professora Leila levou ao circo? Eita, e agora? Como vamos descobrir isso? Será que o Carlinho sabe? Ele está ali todo contente e eu tenho certeza que ele já fez esse cálculo. Isso mesmo! Mas para sabermos o total, o que precisamos saber? Contar, somar, todas as quantidades de votos. Nós precisamos somar quatro, mais três, mais nove, mais oito, mais três e mais dois. Qual será a quantidade? Isso mesmo! Você já respondeu aí de casa. São vinte e nove o total de alunos da professora Leila que foram ao circo. E crianças, a nossa aula chegou ao fim. Te agradeço e quero te falar. Continue estudando. Acesse a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau! Tchau, tchau!